Gente, hoje é o terceiro vídeo da Maratona de 6 Vídeo aqui no canal e hoje vocês irão aprender sobre os alimentos ricos em beta-caroteno Fique comigo nesse vídeo até o final, bora lá! Gente, feita a usa bronze e hoje o vídeo tá imperdível Meninas, hoje a gente vai estudar sobre os alimentos que ajudam a ficar com aquele super bronze Meninas, não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra estar ajudando no engajamento e bora pro vídeo! Os alimentos que influenciam um super bronze Primeiro de tudo, meninas, vocês tem que hidratar de dentro pra fora Tomar bastante ar, ter alimentos ricos em beta-caroteno E eu vou descrever isso tudo aqui na íntegra pra vocês Mas o mais importante, meninas, é vocês saberem que vocês tem que comer somente o necessário Nada de exagero As principais fontes de beta-caroteno são Cenoura, abóbora, melão, mamão, cenoura e batata doce Sem contar nos folhosos Repolho, abobrinha, espinafre, couve, agrião e folhosos Consideramos, meninas, que vocês tem que consumir um pouquinho de cada nutriente O legal é você fazer aquele prato colorido Arroz, uma mãozinha de arroz, um pouquinho de feijão E um prato todinho colorido Com folhagem, legumes, tudo colorido Quanto mais colorido, melhor Não esquecer de fazer as refeições ricas em beta-caroteno O azeite também deve estar no cardápio, menina Porque o azeite, ele é uma gordura saturada, uma gordura boa Então a gente, sem exagero, vai colocar um fiozinho de azeite E o sal é bem pouquinho Dê preferência para coisas integrais E não fique um espaço de tempo sem comer Umas quatro horas sem comer, não fique todo esse tempo Sempre é legal estar comendo de três em três horas Dando um beliscadinho, uma frutinha, tomando bastante água Não esquecer também da carne e do leite, meninas Que é fundamental para o nosso organismo Não podemos esquecer do peixe Que ele é rico em ômega 3 E ele é essencial para o nosso corpo Depois de tudo isso, meninas Tomar bastante água, comer uma alimentação saudável Com bastante coisas coloridas no prato Em pouca quantidade É legal estar fazendo também uma caminhada Para ajudar tanto na sua saúde Quanto no bronze E não esquecer, meninas, do protetor solar Que é fundamental Vocês vão fazer caminhada no período da manhã Ou de tardezinha Nunca no horário da meio-dia Pelo amor de Deus Ao manter a alimentação colorida e balanceada Vocês terão um bronze perfeito Então foi isso, meninas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, se inscreva aqui no canal Para estar ajudando no engajamento E o próximo vídeo está aí Beijão, meninas Até mais!